Sejam bem-vindos a CIES 2018, esse é um dos maiores eventos de tecnologia que acontecem no mundo e atrás de mim eu tenho a largada da CIES, esse aqui é o CIES Unveiled. É um evento que acontece todos os anos na CIES, é uma espécie de mini CIES, antes do grande evento, dos grandes pavilhões, onde pequenas empresas, pequenas ideias, muita coisa de Kickstarter vem aqui mostrar, soluções para problemas que às vezes a gente nem tinha pensado, pequenos gadgets, muita coisa que funciona mal e eu particularmente adoro, é como se fosse a feirinha de ciências da CIES. Vamos dar uma volta nesse espaço e dar uma olhada em tudo que tem amostra, vamos mostrar para vocês o que a gente encontrar de mais legal. Uma das coisas mais legais da Anviel é as soluções que eles trazem com alguns novos produtos e este meu belíssimo acessório que eu uso nesse momento é o Hip Air. São duas bolsas infláveis que eu tenho aqui nas laterais e como vocês podem perceber, elas já estão infladas, mas elas são voltadas para resolver um problema sério de pessoas mais idosas, que é as quedas e principalmente as lesões aqui, o famoso quebrei a bacia, esse tipo de coisa, mas ele tem aqui um conjunto de sensores e quando a pessoa começa a perder o equilíbrio, né, a pessoa idosa perde o equilíbrio, ele percebe que está prestes a acontecer uma queda e em 0.2 segundos e infla essas estruturas aqui nas laterais. O objetivo é evitar esse tipo de fratura tão comum entre pessoas mais idosas. Eu sei que eu tô engraçado, eu sei que eu pareço bobo, mas isso aqui é sério, é uma fratura séria que atinge as pessoas e aqui eles têm a solução. Está disponível na França, empresa francesa, em março, vai custar 600 euros, não vai ser um gadget barato e é para vir para o resto do mundo a partir de setembro. Essa pequena pulseira preta é um pouquinho mais do que vocês imaginam, ela está vibrando na minha mão, é bem esquisito enquanto eu seguro e mostro para vocês. Ela é a Signal e é uma pulseira que chega no mercado na segunda metade do ano, tem um custo de 249 dólares, mas é porque ela é capaz de mandar áudio através do seu braço. É o melhor jeito que eu consegui descrever isso. Ela tem uma estrutura aqui que está vibrando muito enquanto eu seguro e quando você toca com a pele, que no caso vai ser aí o seu pulso, ela manda vibrações pelo seu corpo e se você tocar com o seu dedo aqui no ouvido, você consegue ouvir de forma muito clara, você consegue ouvir claramente o que está sendo dito. E como tem um microfonezinho mais ou menos em algum lugar aqui, que ele me mostrou, aqui tem um microfone, então quando você está com isso no seu pulso e aproxima do seu rosto, esse microfone vai captar o que você está falando e você vai conseguir fazer uma ligação. Como é através da vibração do seu corpo, não tem nenhum som, não está produzindo nenhum ruído. Eu só escuto quando eu encosto contra a pele, então eu consigo ter, somente eu consigo ouvir o que está sendo falado nessa ligação. Ele também tem aqui alguns atalhos, então nós temos alguns ledzinhos para até cinco contatos, você pode definir nessas luzes. Isso aqui também é a quantidade de bateria, que agora está aí, das cinco luzinhas, só tem duas acesas. Tem quatro dias de autonomia e cada uma dessas luzes pode ser uma pessoa. Então eu conecto no meu celular, eu defino cinco contatos, que são meus principais. Eu fico aqui apertando para ver com qual deles eu quero falar, aperto um botão e faço uma ligação por aqui. Se você quiser, também pode trocar essa partezinha de metal aqui e colocar um relógio tradicional, ou seja, você pode usar isso só como se fosse uma pulseira do seu relógio e passa a ter esse jeito James Bond de atender ligações. Também temos aqui algumas soluções de mobilidade e isso aqui é uma scooter portátil. Ela tem somente dois eixos, você consegue fechar, ela fica muito compacta e na sua versão final vai pesar em torno de 20 quilos, ou seja, é um produto que é facilmente carregado e tem um motorzinho aqui de 300 watts capaz de cobrir uma distância de 30 quilômetros. Ela alcança até aí 12 quilômetros por hora. Eu pude dar uma voltinha por aqui, mas eu não pude passar da primeira marcha, então eu tive que devagarinho. Alguma coisa sobre acertar as pessoas e não ter trazido a carteira de motorista, não me deixaram trocar de marcha. E nós temos aqui algumas funções, ela pode dar a seta, você vai virar para um lado, vai virar para o outro. Tem até uma luzinha e com esse carinha aqui então eu consigo em uma carga me deslocar até 30 quilômetros a 12 quilômetros por hora e quando eu termino de usar é só fechar, empacotar ela e guardar em algum canto, porque ela é bastante compacta. O que não é muito simpático é o preço, é um dispositivo aí que não é para qualquer um, custa na casa dos 3.600 dólares aqui nos Estados Unidos e muito do que a gente vê aqui na Cies infelizmente não vai chegar no Brasil. Fechando a nossa volta, agora vou mostrar para vocês o 3D Rudder, ele é uma... parece aquelas plataformas, sabe quando você torce o pé e você faz fisioterapia para fortalecer aqui o tornozelo? É a única coisa que eu consigo comparar essa plataforma que eu tenho aqui nos meus pés. A função dele é complementar a sua experiência em VR. Então nós temos aqui controles como esse aqui do Oculus Rift, nós temos o óculos. Isso aqui é para você se deslocar dentro da realidade virtual. Ele tem giroscópios, acelerômetros, sensor de pressão, tudo para que eu consiga me deslocar usando ele. Vamos tentar jogar um pouquinho para ver como é que é. Então o que acontece? Eu consigo, inclinando o pé, eu consigo fazer os comandos. Então você vê que eu vou inclinando para a esquerda, para a direita, o meu tornozelo. Ele vai andando, você inclina para frente e para trás, ele faz essa volta. E ele inclusive tem sensor de pressão, se eu tiro o peso do pé em algum dos lados, ele entende para onde eu quero ir. E aí é só acertar aqui o acelerador que ficou nesse gatilho e eu consigo pilotar fazendo essa torção com os meus pés. Ele já está disponível para compra, tem um custo aí de 129 dólares e no momento opera apenas com o PC. Eles estão tentando trazer suporte aí também para os consoles, mas por enquanto a jogatina com isso aqui é somente no computador. Galera, essa aqui foi a nossa volta nas várias coisas que nós encontramos aqui no CS Unveiled. Continua de olho no canal que a gente vai tentar tudo que a gente encontrar de diferente aqui nessa feira que está só começando. A gente vai trazer para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!